E aí, ganha bastante? Primeiro aí. E aí, ganha bastante? 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 E aí, ganha? E aí, ganha? Ganha bastante? E aí, ganha bastante? E aí, ganha bastante? E aí, ganha bastante? E aí, ganha? E aí, ganha bastante? 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 E aí, ganha? E aí, ganha bastante? E aí, ganha bastante? Obrigado. Obrigado. Obrigado.